Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Daqui a pouco a nossa cobertura sobre coronavírus, essa pandemia que a gente continua atravessando e a nossa roda da fofoca hoje com as participações muito especiais de Márcia Peuvesa da revista Titi Tia, a jornalista Leonora Aquila e os bafões de Felipe Campos também. Depois direto para o Rio de Janeiro com Alessandro Lobianco, que também tem muita coisa para contar para a gente hoje. Bom, e tem uma boa notícia hoje, Raul Gil recebeu alta do Hospital Albert Einstein, deve deixar o hospital agora à tarde, e segundo o filho dele, o Raul Gil Júnior, nosso querido Raulzinho, nem os médicos aguentavam mais o Raul Gil lá no hospital. Mas vocês viram que hoje inclusive colocaram um vídeo no Instagram do Raul cantando ópera para mostrar como a capacidade pulmonar dele já está restabelecida, graças a Deus, depois da cirurgia para tirar quase 3 litros de sangue do pulmão que foi perfurado por uma das costelas fraturadas. Tudo resolvido, graças a Deus. Daqui a pouquinho a gente conta mais para vocês. Informação do Notícias na TV do Daniel Castro. Agora nós vamos começar a nossa roda da fofoca, já estão aqui com a gente, Márcia Pioveso da Alissa, Titi, Titi, Titi. Boa tarde para todo mundo. Tudo bem? Imagina. Leona Oráculo, oficial. Oi, Soninha. Oi, pessoal. Boa tarde. E também Felipe Campos e seus bafões. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, Léo. Boa tarde para vocês. Olha aqui, a gente vai começar comentando um caso que deu muito o que falar da semana passada para cá, que é a história do nego do Borel com a Duda. Lembra? Os pais são contra, acham que ele maltrata a menina, ela bloqueou os pais, disse que vai ter uma conversa, mas essa conversa ainda não rolou com os pais. Enquanto isso, o pai, detonando o nego do Borel, ele foi procurar consolo na religião, fez o batismo evangélico, disse que é um novo homem. A Duda postou um vídeo dizendo que nunca foi agredida pelo nego do Borel e o próximo capítulo agora é um pedido de casamento. Isso eu não sei como vai atingir os pais da Duda que não confiam no nego, não querem essa união e muito menos devem estar querendo esse casamento. A gente espera que, de repente, essa decisão faça com que eles sentem para conversar e cheguem aí a alguma conclusão. Mas a nota da revista Caras diz o seguinte, nego do Borel pedirá a Duda Reis em casamento após polêmica de agressão. Eles vão se casar e, de acordo com o jornal Extra, o funkeiro pretende pedir a mão da modelo em casamento no aniversário dela, que é dia 1º de junho agora. Então, está pertíssimo. O Anel de Ouro já foi encomendado e, inclusive, a Duda já teria aceitado o pedido. Com tudo isso, o cantor estaria se esforçando ao máximo para mudar sua imagem diante dos sogros que não aprovam o romance e acusaram o artista de ter agredido a filha. Para reverter isso, ele se juntou à sua assessoria e também à da mulher, à da Duda. E, recentemente, o nego chegou a compartilhar cliques do seu batismo nas águas que aconteceu em dezembro de 2019. Ele trouxe todas essas fotos de volta, dizendo que, desde aquela época, ele já é um novo homem. Tanto que eles se reconciliaram, né? Vamos ver quem bota fé nessa história aí, Marcia. Eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Eu também acho. E se ele está disposto. A gente já viu outros casos com famosos e não famosos, que a pessoa tomou jeito. Porque a gente não está lá dentro, a gente não sabe. Mas, assim, de novo falando, falta diálogo ali entre os quatro. Tem que ter os pais. E, antes de pedir em casamento, acho que tem que fazer as pazes com o sogro e sogra também. Porque não adianta. Não vem a felicidade inteira se você tem um problema ali e o outro aqui. Um lado bloqueado, né? Lógico, são os pais dela, né? Os pais da tua mulher. Então, é complicado. Mas, eu acho que ele se regenerou. Se é que ele fez alguma coisa errada, é porque a gente não estava lá. Mas, eu acho que ele se regenerou. Pelo menos está se esforçando muito, né? Tem que ter uma segunda chance, sim. Agora, se não der, vai ficar postando foto do batizão. Tudo bem. Não dá, né? É, deu. Tá bom, então. Vamos esperar dia 1º de junho. Aí, o pedido de casamento, acho que vai ser caprichado. Ele já está avisando o que ele vai pedir, né? Pela imprensa, os pais já estão sabendo. Já encomendou o anel, então já está tudo bem encaminhado, Léo. É, buscar a Deus é sempre uma boa opção, né? Claro. Às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho. E acho que ele teve o empurrãozinho que ele queria. Acho que é bacana ele tentar mostrar, tentar provar. Mas ele não pode esquecer que pai e mãe é sagrado. Então, conquiste os pais primeiro. Exatamente. Nada como uma boa conversa, né? E boa sorte, tomara que dê certo, né? Verdade. Não tem melhor maneira também de conquistar esses pais, a confiança deles. Eles vendo que a filha, a Duda, está feliz ao lado dele, né? E outra coisa, a possibilidade dela voltar a trabalhar. Porque eu acho que isso pesou muito para os pais. Os pais são dois médicos, se eu não me engano, né? Um médico e uma médica, que gostam, devem gostar muito de trabalho. E entenderam que ela perdeu uma grande chance profissional quando ela deixou de fazer a novela, para fazer a viagem com ele e tal. Foi uma grande chance que ela perdeu. E tomara que isso também se encaixe. Que ele trabalhe e continue fazendo esse sucesso que a gente adora, o Nego. E que ela também volte a trabalhar. Porque eu acho que isso pesou também. Nem é um pai e mãe gostaria, né? Exatamente. Deu a filha perdendo uma chance como essa que ela perdeu. Felipe Campos. Olha, quando essa história começou a surgir, enfim, aí ela é colocada no tubo de ensaio. Nós sabemos que um monte de gente procura para falar, não agrediu. Ninguém comentou nada a respeito dessas agressões, né? Porque sempre tem um amigo que sabe, uma fonte que presenciou, ou uma amiga que ela comentou, entra em contato, entrega tudo. Isso nunca aconteceu, né? Então eu acho que está na hora, realmente, do pai e do Nego, do Borel, conversarem. Eu, na verdade, ao invés de ficar postando foto de batismo, eu iria na casa do meu sogro, bateria na porta e falava assim, olha, é homem que você quer, gato? Então toma, estou aqui. O que você vai fazer comigo agora? Você vai me bater, você vai me jogar? Porque, seja lá o que acontecer, uma hora vai ter que se acertar. Claro. Então, assim, a gente vai brigar, o que a gente vai fazer? Porque precisa resolver. Agora, eu acho que provar, eu acho que a religiosidade é incrível, é maravilhoso, eu adoro, mas você querer provar através de uma remissão, você se redimir através de um batismo para mostrar que você é um cara legal, eu acho que não precisa disso, né? Porque não é a sua crença ou qual determinante que você segue que vai te colocar bem ou ruim, né? Na verdade, o que vai fazer você realmente mudar a opinião dos outros é através da sua posição. Então vai lá, se posiciona, conversa com ele, chama ele para conversar, seja lá como for, se vai discutir no primeiro momento, não importa. Encara, né? Mas acho que tem que ter, né? É, assim, encarar. Nada como tem, né? Exatamente, eu acho que procurar para conversar, resolver, pelo menos tentar parar as amestras, é isso mesmo, de homem para homem. É de homem para homem. Até porque depois, eventualmente, a gente não sabe ainda, mas vem filho, será neto do casal, né? Então, assim, vamos acertar agora? Acerta agora, vai lá e resolve, né? É isso mesmo, vamos aguardar. Como eu disse, dia primeiro chega logo, né? Boa. Mas eu estou ansiosíssimo para ver esse casamento, viu? Eu quero ver logo esse casamento. Tomara que passe logo essa história, que eu quero ver os dois aí entrando de noivos. Não é mesmo, precisa passar a pandemia aí, viu? Olha aqui, nós vamos direto para o Rio de Janeiro com o nosso repórter Alessandro Lobianco. Hoje, inclusive, foi o sepultamento do Flávio Migliatti. O Lobianco tem outras informações para a gente em relação a isso. Nós vamos comentar também aquele vídeo que o Lima Duarte postou. Nossa, eu vi de chorar. Foi de chorar. Há cinco minutos o vídeo e realmente mexeu com o coração. Muito, eu chorei. Muito, muito, muito duro, né? De nós, profissionais, do público no geral, o Lima realmente demonstrou todo o sentimento dele em relação à perda desse grande amigo. Muito boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Marcinha, Felipe. Boa tarde, Léo, todos que nos assistem. Hoje foi um ponto final, né, Sônia, no que a gente pode chamar aí desse sofrimento, né? Desse processo logístico com o corpo do ator. O velório, ele foi aberto às nove horas da manhã no cemitério da Penitência, aqui no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. E eu conversei com a Adriana, a sobrinha do Flávio, e ela me relatou ali que por volta de... Entre meio-dia e meio-dia e quinze, terminou por completo o sepultamento, o enterro do Flávio. A cerimônia, Sônia, contou apenas com os familiares, porque como os amigos do Flávio já têm uma idade ali mais próxima da dele, são pessoas de risco, os próprios familiares fizeram questão de entrar em contato com os amigos e fazer o alerta. Não se culpem se o melhor for não ir ao enterro do amigo de vocês. A gente entende, o cemitério está tumultuado, tem vítimas de Covid sendo enterrado lá. Então, a gente já recebeu do cemitério a informação que capela vai ser limitada, número de pessoas vai ser muito difícil. Em razão disso, a TV Globo até disponibilizou dois seguranças particulares para acompanhar isso, caso alguma questão com populares ali entrando na capela pudesse ocorrer ali num sentido de emoção. Mas não foi necessário, esses dois seguranças nem precisaram atuar em nenhum sentido, porque quem teve ali e passou por ali respeitou muito a situação ali à distância. Então, foi uma coisa muito reservada mesmo para a despedida ali, limitada aos familiares, Sônia. As homenagens, claro, não foram presenciais ali no enterro por parte dos amigos, mas como você falou, diversas homenagens têm chegado à família. A Adriana tem relatado que ou por meio de vídeos, como você citou o Lima Duarte, eu também, além do vídeo do Lima Duarte, eu me emocionei bastante com o relato também, Sônia, da Fernanda Torres, que viveu ali do lado do Xalita, em Tapas e Beijos, esse tempo todo também fez um depoimento emocionante. Mas tem uma coisa, Sônia, que eu queria trazer hoje para o programa que me emocionou muito ontem e eu acho que vai emocionar vocês aí, que talvez seja uma lembrança que vocês não tenham mais e isso pode ser refrescado agora. A Adriana, a sobrinha do Flávio, me encaminhou uma troca de mensagens que eles tiveram, Sônia, em 8 de maio do ano passado e que o Flávio guardava ainda no celular dele com carinho, essa troca de mensagens e essa imagem, que foi o tapete vermelho que ele recebeu aqui na Tarde à Sua Rua. Ele nunca deletou do celular dele a imagem do nomezinho no tapete. Isso estava no telefone, estava no celular do Flávio? Estava no celular do Flávio, esse print, a Adriana encaminhou com a gente, 8 de maio de 2019. Tapete vermelho no programa da Sônia Abrão, show de interpretação, isso a Adriana passou para ele, foi isso? Não, não, foi o contrário, Sônia, ele viu e aí passou, tapete vermelho, no programa da Sônia Abrão, por show, ele quis dizer por show, show de interpretação. E ali ele deu parabéns porque a Adriana é produtora dele, era sobrinha, mas trabalhava ali pelo trabalho dele. E aí no final ele pergunta, ele quis entender melhor, como é esse tapete vermelho? E aí ele coloca na mesa tipo uma passarela. Ele explicando para ela o nosso programa, que coisa. E como ele não tinha visto na hora, as pessoas estavam passando para ele, ele falou, vou tentar achar o programa de hoje no YouTube. E aí a Adriana responde, nossa, que máximo, vou procurar também, que lindo. E a imagenzinha, Sônia, do nomezinho dele no tapete, que está até ao lado do nome do Matheus Nastergalli, do Neto. Sim, sim. Essa imagenzinha do nome dele ele guardou no celular também, é fora do diálogo, só a imagem. Porque é como a Adriana disse, era o momento, não é de hoje que ele se sentia desvalorizado. Então, às vezes é um gesto tão simples que a gente aqui do programa não tem noção. Isso foi muito importante para ele naquela época e por isso ele guardou com carinho essa foto do nomezinho dele no tapete vermelho. Então, o tapete vermelho às vezes é tão importante para as pessoas, a gente nem imagina. Assim como a geladeira também para as pessoas recletirem. A gente nunca sabe quem está assistindo a gente, a gente nunca sabe como as nossas palavras vão atingir a própria pessoa que está sendo focalizada. E de repente a gente estava dando para o Flávio Miliatio um momento de felicidade, de alegria, a ponto dele passar para a sobrinha dele, para a Adriana, essa notícia. E com a foto do bonequinho com o nome dele Flávio Miliatio e a data de 9 de maio, 8 de maio. Gente, hoje é dia 6 de maio, 6 de maio hoje. Dá para fazer um ano só que tudo isso aconteceu e estava no celular dele até agora. Puxa, é emocionar profundamente a gente, de verdade. E aí você vê como nesse momento de tristeza, o fato do filho, do Marcelo, mandar um áudio, falar com a gente, agradecer o carinho, já era uma coisa não só de agora, já era uma coisa lá de trás, já que eles estavam muito felizes já pelo nosso reconhecimento de trabalho dado ao Flávio. Ai, que bom, que bom, né? Saber que pelo menos a gente contribuiu para alegrar o coração dele em algum desse momento. E com certeza, esse tapete vermelho foi dado justamente pela interpretação brilhante dele como uma média de órfãos da terra, né? Onde ele se debatia, o personagem, com os problemas da velhice realmente. E ele foi maravilhoso, simplesmente maravilhoso em cena. A gente comentou aqui, ele e o Osmar Prado, que dobradinha maravilhosa que foi aquilo na novela. Às vezes eu tenho, às vezes eu acredito em tudo, às vezes eu não acredito em nada e eu vou parar na terapia. Eu acho que por essas e outras é que eu me trato, graças a Deus, graças a Deus. E aí o que acontece, dia 8 de maio, dia 6 de maio, é uma coincidência tão grande, a gente não quer ter, né? Essas coincidências, mas eu estenderia um outro tapete vermelho para ele também. Pelo conjunto da obra. Eu daria um outro tapete vermelho para ele. Vamos fazer isso? Pelo conjunto da obra, aí eu fico muito emocionada porque era meu ídolo, de verdade. Beio pequeno. 85 anos de contribuição à cultura. Claro. O que me deixa mais feliz, Sônia, Alessandro, é a gente resgatar esse print que o Alessandro trouxe para a gente porque isso prova que principalmente aqui, através da Sônia, a gente não está fazendo uma homenagem pós, uma apenas. Antes a gente já tinha reconhecido, o programa já tinha legitimado o talento dele e isso me deixa muito feliz. Nós estamos homenageando ele hoje pós, mas nós homenageamos antes e está aí a prova disso. Isso aqui, olha, parabéns. E está aqui, olha, um tapetinho vermelho. Ótima consideração da Léo. E olha, continua, porque nunca vai ser esquecido pela genialidade e pelo que ele sempre representou. Também me emocionei bastante. Eu também, nossa, estou passada aqui agora. Que lindo. E isso deve ter alimentado o coração dele de alegria por muito tempo. É, para estar no celular até agora, ele se referia como um prêmio. Ah, então o que significou isso para ele? Agora, o que é estranho também, né? A gente não consegue entrar na cabeça de ninguém, é lógico, mas como um ator, um astro do porte dele, ainda se sentia pouco valorizado. É, incrível. Um homem tão querido, um artista tão querido. Tão prestigiado. Tão prestigiado. Será que foi mesmo a questão da idade, gente? Ah, eu acho que foi. Pelo que ele deixou escrito sim, né? Sim, né? Que foi o quê? A questão da idade, né? É, pintou a depressão. Sentindo o corpo deteriorando. O desencanto. Olha, vamos ver agora o vídeo que o Lima fez para ele, né? Nossa, que é lindíssimo. Foi uma coisa, você chegou a ver inteiro, emociona mesmo, né? É, eu fiquei até emocionado no início do vídeo, porque ontem a gente falou, né, que ele e o Lima Duarte começaram juntos no Teatro de Arena e o Lima já abre falando do Teatro de Arena. Foi emocionante. Foi mesmo, vamos ver agora. Eu te entendo, milhado. Eu te entendo. Porque eu, como você, somos do Teatro de Arena. Com Paulo José, com Chico de Assis, com Guarnieri. Foi lá que nós aprendemos com Boal que era preciso, era urgente que se pusesse o brasileiro em cena, era urgente que se pusesse o homem brasileiro em cena, com o seu falar, com o seu sentir, com o seu jeitão, a alma brasileira. Você foi o mestre. Você conseguiu colocar, e eu também. Colocamos em cena o homem brasileiro. Foi linda essa viagem, essa aventura foi espetacular. Nos dedicamos a isso, com denudo, com ardor, com paixão. Colocar o homem brasileiro, a alma brasileira em cena. Nós conseguimos isso no Teatro de Arena. Foi lindo. Por ter pertencido à Arena, eu digo que eu te entendo. Eu te entendo, milhado. E eu não tive a coragem que você teve. Mas espera aí, meu amigo, eu vou logo. Eu vou me encontrar com o Boal, com a Flávia Império, com você. E vamos nos encontrar, encontrar aquelas piadas valorosas que você contava. E o Chico de Assis apontava. Nos encontramos logo. Está aí, né? Do alto dos seus 90 anos de idade. Falando do Chico de Assis, agora deu uma saudade também, né, Elias? A gente comia muito sanduíche com ele na padaria da Tupi, que era um ponte de encontro, assim, danado, só com esse pessoal genial, de verdade. Era um privilégio mesmo, viu? E é isso, não é? Ainda bem que o Lima não teve essa coragem, como ele diz, do Flávio, né? Muito pesado isso que ele está falando. Acho que serve de alerta para toda a nossa comunidade. Essa frase, eu te entendo, e eu não tive essa coragem. Porque muitos de nossos idosos passam por isso e não têm voz, não são ouvidos, não têm atenção, às vezes, da própria família. E essa história me lembra, inclusive, o Amor Chagas. Sim, nossa, eu pensei muito no Amor também. Lembrando dele ontem em casa, é verdade. É, nesses dias, porque também foi uma coisa muito chocante aí, viu? Mas o sepultamento foi feito, foi um velório rápido, relativamente, em função de todo esse momento de pandemia que a gente atravessa. E agora, o que nos resta é lembrar sempre dele, com maior admiração, o maior carinho e a nossa solidariedade, a família. Que, aliás, é uma família muito carinhosa, realmente, né? Agradecer ao Marcelo. Verdade, Sônia. Agradecer à Adriana também. O que foi? É verdade, Sônia. Foram muito gentis com a gente nesse momento que eles estão passando. É uma família bem afetuosa mesmo. Claro, esse carinho de mandar os prints, poxa, isso a gente não vai esquecer nunca. Obrigada aí, de coração. O que que acontece? Duas lives não vão ser no mesmo horário, mas são de dois ídolos. Primeiro, né? A live do Rei Roberto Carlos, que tá marcada por horário da tarde. Segundo, a live do Daniel. Então, eles acabaram conversando e se entendendo, segundo o Flávio Rico, justamente pra evitar um choque das lives dos dois no domingo. E pra todo mundo aproveitar os dois, né? A gente quer ver os dois, ouvir os dois. É isso mesmo. Olha, segundo a nota, né? As duas, deixa eu ver aqui. Globo e Band já de algum tempo haviam programado lives de Roberto Carlos e Daniel pro próximo domingo, Dia das Mães. Mas as duas, porque ainda não tinham informações, marcaram o mesmo horário, três da tarde. A gente até comentou isso aqui, não é? E agora eles conversaram, vai ter uma possibilidade de troca aí. E vamos ver. Olha, Roberto Carlos vai ser das 15 às 15h45 e o Daniel das 15h45 em diante. Então, tá certo, né? O horário do Roberto foi mantido, né? O Roberto vai passar pra ele, olha, ele vai pegar do Roberto. É, o Roberto foi mantido, desde o começo era as 15h. Ele foi o primeiro a marcar. Não, claro. Nada mais justo, né? E é o rei, o Daniel ama o Roberto, então fica tudo em casa. Fica tudo. Então aí a gente vai poder assistir as duas lives. Acabou, mas a gente já vai na outra. Olha aqui, agora nós vamos é diretamente pro estúdio do Festival de Prêmios da Rede TV com o Lucas Salles e Carla Prata. Já há postos pro nosso Festival de Prêmios. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todo mundo aí da Tarde é Sua. Boa tarde, Carla Prata. Tudo bem com você? Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Você aí de casa que vai ficar com a gente nessa tarde maravilhosa. Pois é, eu quero falar com você agora nesse momento. E vou te lembrar de uma coisa muito importante. Domingo agora é dia das mães. E aí, você já escolheu presente bom pra sua mamãe? Não ainda? Então segue essa dica que é dica de ouro. No domingo agora, dê pra sua mãe o Rede TV Plus. No Rede TV Plus, ela vai ter acesso a todo o conteúdo da Rede TV. E além disso, ela vai poder interagir com a gente. Pois é, ela vai poder mandar a sugestão, enviar uma dica, participar das nossas pautas. É interatividade de verdade. Ela vai participar com a gente. E qualquer um pode ter o Rede TV Plus. E além disso, além de você ter acesso a todo o nosso conteúdo e poder participar com a gente, você também pode... Pode o que mais, Carla? Carla, fala pra mim. O que é que a pessoa pode, além de participar e interagir? Lucas, a pessoa, além da interatividade, além de acessar o melhor conteúdo da melhor TV brasileira, além de ter um conteúdo exclusivo, além de optar até pelo seu look, viu, Lucas? Até pelo meu figurino. Ela vai poder participar de sorteio todo dia, gente. E esse sorteio não é em qualquer televisão, não, tá? Olha aqui, ó. No meu olho, esse sorteio de prêmio é só aqui na Rede TV, tá? São mais ou menos 150 prêmios, gente. É muita coisa. É fone Bluetooth, é smartphone, é TV de LED, é carro. Sabe aquele carrão ali, gente? Aquele carro aqui? Esse Tigo aqui? Esse Tigo aqui? E, gente, modelo 5X, todo domingo. É sorteado um modelo desse, você não encrenca, gente. Olha que maravilhoso, que carro lindo. Imagina dar uma volta num carro desse. Imagina ter um carro desse na sua garagem, Lucas. Ô, Carla, Carla, esse carro aqui tá avaliado. Aham. E mais de 100 mil reais. Esse carrão aí, ó, pra você. Imagina isso. Nossa, é um incrível um presente pra sua mãe. Ela, assinando a Rede TV Plus, além de ter todo o acesso ao nosso conteúdo e também de poder interagir com a gente, vai concorrer a esse carrão aqui, antigo SUV 5X, maravilhoso, né? Maravilhoso. E, Lucas, olha só, aqui na Rede TV o negócio é de verdade, tá? É de verdade. A gente mata a cobra e mostra o pau. E pra fazer isso, a gente trouxe uma vencedora já. Já? Já. Trouxemos a vencedora. É a Angélica de Carapicuíba. Olá, Angélica, tudo bem com você? Boa tarde, querida. Tudo bem, boa tarde. Brêmio, conta essa história direito, por favor, deixa eu entender. Quer dizer que você assinou a Rede TV Plus e ganhou? Pois é, entrei, me inscrevi por apenas 5 reais e já fui contemplada. Entrei no dia 28 e no dia 29 já fui sateada. Nossa, no dia seguinte. Que sorteudo, meu Deus do céu. Gente, isso aqui é sorte, isso aqui é pensamento positivo. E a Angélica não vai ganhar só esse prêmio, não, porque se ela continuar aqui com a gente assinando a Rede TV Plus, ela concorre a muito mais prêmios. Então, gente, é por isso que você deve ficar aqui, ó. Porque vai ter sorteio já já. E hoje vai ter o sorteio de uma Smart TV. Daqui a pouquinho a gente volta a sonhar. Aqui. Beijo, até daqui a pouquinho. Ó, vai lá, hein. Falou, Lucas. Falou, Carla também. Daqui a pouquinho tem sorteio de uma Super Smart TV de 43 polegadas. Para sua mãe assistir com estilo, o A Tarde é Sua. Então, fiquem ligados. Daqui a pouquinho a Carla Prata e o Lucas Salles voltam. Tem sorteio. Tomara que você dê sorte nisso, tá? Então, vai ligando. Olha aqui. Vamos continuar a nossa roda da fofoca. A gente falou da live aí do rei Roberto Carlos, do Daniel. Já está tudo resolvido. Tem bafão de Felipe Caio. Opa! 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 Olha só. 15, né? 15 e 51. Olha o que você falou. 15 e 51. Não está enxergando bem? Eu já não ando fazendo tanta coisa bem. Olha, então chegou, né, Sônia Abrão? Chegou. Sônia Abrão, essa história, vocês se segurem nas poltronas, parem as máquinas. É o seguinte, Sônia, a história, a história de toda aquela confusão com o Marcão do Povo. Ah, o bafão é sobre Marcão do Povo, é isso, tá? Toda essa história, parece que não foi bem assim não, viu, Sônia Abrão? Porque existe ali uma peça que está meio que no calcanhar ou sendo a pedra em toda essa história. Acontece o seguinte, Marcão do Povo, e tanto o Marcão do Povo quanto o do Camargo, os dois vêm sendo muito elogiados pelo Silvio Santos. O Silvio está gostando muito do resultado do primeiro impacto. Por quê? Porque eles vêm assim, ganhando todos os dias, estão super bem aí na frente da concorrência, né? E aí o que acontece é o seguinte, o Marcão do Povo, sempre tem alguém que quer chegar lá e puxar você, acabar. Que é tão querendo puxar o tapete dele, é isso que você está falando? Tão querendo, é. O que aconteceu é o seguinte, existia hoje a Marcia Dantas, que é a substituta do Marcão do Povo, ela era da Record e ela era casada com um diretor da Rede Record, na qual ela tem um filhinho e tal, não sei o quê. E ela foi para o... daí o Marcão foi para o SBT e acabou fazendo o convite para ela ir também. O Marcão levou a Marcia Dantas para ir fazer o primeiro impacto, né? Aí ela chegou lá no SBT, ela conheceu o editor-chefe e aí eles começaram a namorar. Mas não era casada? Ela terminou. Ah, tá. Lá na Record ela namorava uma, aí ela foi para o SBT, começou a namorar. Meu Deus, que rolo, tá muito rolo a sua história. Começou a namorar um outro. Separou o primeiro do outro. Separou do primeiro, que era na emissora, né? Lá na Record, tava lá. Namorava com um do próprio canal. Foi para lá, mas vai lá, tem que namorar lá, né? E aí, ok. O que aconteceu? Não imagino. As coisas começaram a mudar o circuito aí. Aí até que colocaram a Marcia Dantas para apresentar o primeiro impacto. Ela conseguiu, pelo talento, pela força e pela, né? Felipe, Felipe, Felipe. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Aí, ó. Felipe, Felipe, Felipe. O que aconteceu foi o seguinte. Aí eles começaram a perceber que algumas coisas estavam acontecendo. Aí o povo se junta com a imprensa amiga, né? Tipo, Marcia Dantas e tal. A gente sou chefe, né? E começam a pulverizar todas as histórias aí sobre Marcão, que não ia voltar 15 dias. Ficou afastado. Não queria mais voltar. Que Silvio Santos ia demitir ele. Enfim, fizeram todo aquele burburinho. E que no final, a verdade, e a verdade realmente da história é essa. Tipo, ela, ele, infelizmente, aí, ele tá sofrendo aí grandes puxadas de tapetes, tentando puxar o tapete do Marcão do Povo. E ele ainda dá combustível. É isso que eu ia falar. Ele ainda faz um monte de coisa errada. É, porque, né? Ele fica dando pano pra mãe. As pessoas vão se aproveitar. Ele teve aquele comentário lá tão infeliz. Tão infeliz. Dá munição pro inimigo. Mas, assim, você que é amigo dele, aconselha. Aconselho. Chama pra uma conversa. Encaminha pro seu terapeuta. Faz qualquer coisa. Doutor Rafael Petrilli. Leve o Marcão para o seu consultório. Olha aqui. Léo tinha uma coisa importante pra comentar com a gente. Tenho. Tenho uma coisa super... Aliás, ainda bem que vocês estão sentados, né? Porque é uma beleza de cair o queixo. Antes, eu queria só pedir a sua autorização e pedir licença pro programa pra eu fazer um adendo sobre a nota da semana passada. Quando eu disse que a Samyla Vinter foi capa da revista Playboy, lembra? Sim, lembro. Na ocasião, eu citei que a Ariadna não tinha sido capa da revista. Mas, em março de 2011, a Playboy trouxe uma edição especial... Da Ariadna. Que tinha a Ariadna na capa. Então, tô reparando aqui a minha falha, pedindo mil desculpas pra Ariadna. A Ariadna, tá? E que lindo. Aliás, sua revista tá à venda ainda por 30 reais, tá, querida? Lindíssima. Caralho, dessa, né? Tá valorizosa. E ela tava deslutiva. Te amo, Ariadna. Fica com Deus. E obrigada por ter compreendido. Bom, vamos falar de beleza? Vamos. Vamos. Então, todo mundo fala pra mim. Você tá doente. Há muita cirurgia plástica. Eu não sou a melhor referência pra falar mesmo de limites. Mas, pelo menos, eu não cometi nenhuma aberração. Tudo que eu fiz ficou bonito, né? Agora, nós temos uma menina, a Andreia Ivanova, que fez um preenchimento labial de cair o queixo. Aliás, de cair a cara. Eu não sei como ela aguenta carregar aquele peso todo. Eu acho que nós temos a imagem aí, né? Ela se diz... Olha só. Ela se diz a Barbie humana e ela fez, Sônia. Nossa, mas quem fez isso é criminoso. Então, mas ela não quer parar, porque ela ainda disse... Eterna. E prende. Quem faz? O que que é isso? Mas ela não quer parar. Ela disse que não tá satisfeita. Só que o médico que fez ela, muito responsável, diz que ela tem que esperar mais um ano pra mexer. Meu Deus. Então, eu acho que nesse um ano ela pode aproveitar pra fazer terapia. Ela não é brasileira, né? Ela fez 20... Não. Ela, na verdade... Ela é búlgara. Ah, ela é búlgara. Ela fez 20 sessões de preenchimento e disse que não tá satisfeita. Ela quer fazer mais... Ah, tem distúrbio. É um distúrbio. Gente, se não é mais uma... É um distúrbio. É um distúrbio. Disturção de imagem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Fala. Fui pesquisar sobre ela e tem alguma coisa errada. Eu não sei... Você acha que é fake? Eu acho que isso pode ser fake porque eu pesquisei o Instagram dela de ponta a ponta, quase 2 mil posts, entre vídeos e fotos. Em nenhum vídeo, em nenhuma foto, ela pronuncia... Em foto, claro, mas em vídeo ela não pronuncia nenhuma palavra. Então, acho que... Parece que não dá pra... Ou se isso for verdade, ela precisa de tratamento. Claro, mas urgente. Ou deve ser fake porque não tem nenhum vídeo dela conversando com essa boca. Gente, urgente. Sabe? Dá a impressão nos vídeos que ela... Sabe o que aguentaria estar esticado o tecido dessa maneira, não? Parece uma bexiga. Não sei se isso é real, Fio, Sônia. Porque isso foi noticiado por sites do mundo inteiro. Todo mundo dando como verdade. Mas pesquisando. Eu acredito. Você acredita? Tem gente louca. Tem, tem. Mas eu acho que a boca estouraria. Não ia aguentar tudo isso de preenchimento. Vamos colocar um alfinete ali e ela sai voando. Ela quer bexiga. Mas é que ela quer ganhar o título de o maior lábio do mundo. Existe um concurso? Sim, que bem pra humanidade faz isso, né? O maior lábio do mundo. Isso é ela antes. Isso é ela antes, normalzinha. Isso se intitula a Barbie humana. Meu Deus. A Barbie que luta. Mas a Barbie não tem a lábio desse jeito. Não, a Barbie é... Não, ela só tem o peito grande. Não, a Barbie só tem o peito grande. Acho que ela era a Barbie humana. Agora ela não é mais nada, não. Ela é um mocão. É o tio Patinha. Sei lá o que ela é. A Barbie, se fosse assim, ia assustar as meninas. Sim. Imagina. Ninguém ia querer a boneca. Ninguém ia querer a boneca. Porque, gente, essa boca é um órgão, né? Ela tem vida própria, essa boca. Agora, se você... Eu acho mais irresponsável o médico que faz isso. Não, isso é crime, não é responsabilidade. Não, às vezes nem é médico da cadeia. Essa gente é tão maluca que pega... Um médico não faria isso. Eu também, acho. Ou se fosse um médico, chave de cadeia. Mas não faz. Olha, ela começou um pouquinho, né? Sim. Naquela foto, ela já tinha feito nessa colorida... E ela só tem 22 anos, tá? Meu Deus. Gente do céu. Ela já tinha feito um preenchimentozinho, não ficou muito legal, mas era uma coisa... Mas só se ela quiser virar a Barbie depois da guerra, né? Porque ela tá horrorosa. Ela tá horrível. Ela tá horrorosa. Ela é um caso de tratamento psiquiátrico e quem fez é um caso de cadeia. Realmente tem que pagar por esse tipo de coisa. Impressionante, né? Bom, perto de tudo que eu fiz, eu nunca cheguei a deixar as pessoas... Nossa, tá linda. Estão assustadas, assim. Então, eu fiquei passada quando eu vi essa boca e falei, meu Deus, eu não vou preencher meu lábio nunca. Nunca, eu acho. É, e é um distúrbio tão grande que ela acredita que tá bonito. Que tá bonito e quer mais, né? Ela acha que tá bonito e quer mais. Ela acha que cabe mais. Mas olha, cada louco com a sua mania. Mas que providências deveriam ser tomadas com toda certeza, viu? Olha aqui, gente. Ontem nós falamos, o Bruno Tálamo entrou no ar falando da cirurgia do nosso querido Pedro Manso, que seria hoje. Essa cirurgia foi hoje. Foi ontem, na verdade, se eu não me engano. E parece que não deu certo. Que a cirurgia do Pedro Manso deu errado. É isso que nós vamos saber agora em detalhes com o Bruno, que volta, tá com todas as informações. E a gente quer saber do estado de saúde dele. Não gostei dessa história. Não deu certo, deu errado. Rinho? É uma coisa seríssima? Como é que fica a situação? Boa tarde, Bruno Tálamo. Oi, Sônia. Boa tarde pra você. Boa tarde, Léo, Marcinha, Pedro Campos. A galera de casa também que nos acompanha. Olha, Sônia Abrão, é a notícia que ninguém gostaria de passar aos nossos telespectadores. Mas, infelizmente, essa operação, né? Ao qual o Pedro Manso foi submetido ontem à noite, não deu nada certo. Foi uma cirurgia com muitas intercorrências. Pra você ter uma ideia, esse procedimento, como eu disse ontem no programa, pra desobstruir, né? Através da uretra, esse canal que liga a bexiga aos rins, leva em média entre uma e duas horas. Foi o que você falou. Dependendo do caso. Eu disse isso ontem, Sônia Abrão. No caso do Pedro Manso, ele ficou quatro horas na mesa de cirurgia, em função de todas essas complicações. Ou seja, praticamente o dobro do tempo. E pra piorar, não resolveu, não serviu. Não resolveu absolutamente nada, Sônia Abrão. O médico que o operou disse que não conseguiu fazer esse desentupimento, em função do rim dele já estar praticamente comprometido. Praticamente 100% comprometido. Então, ele disse exatamente com essas palavras ao Pedro Manso. Meu amigo, eu não posso fazer mais nada por você. A única solução que a gente pode apresentar é você tirar um dos rins. É a única solução cabível pro Pedro Manso nesse momento. Ele, claro, recebeu essa notícia, Sônia Abrão, aos prantos. Ele contou isso pra mim hoje pela manhã. Ficou muito triste, ficou abalado. Não é pra menos, né? Uma notícia muito difícil de se receber. Na manhã de hoje, de quarta-feira, ele passou por alguns exames. Passou também por uma tomografia. E aí, o Pedro Manso entrou em contato com o empresário dele, que é o Eduardo Custódio. Aliás, que eu mando um grande abraço. que tem abastecido aqui o nosso programa com muitas informações. E eles tiveram uma ideia, Sônia Abrão, de consultar um outro especialista antes. Eu também não. Pois é, Sônia Abrão, porque ele não... Péssima segunda opinião, não. Mais uma opinião pra ter a certeza do que tá sendo feito, porque arrancar um rinho é realmente uma solução um pouco drástica, né, Sônia? Claro, claro. Então, e lá no Rio de Janeiro, lá em Três Rios, no hospital Nossa Senhora da Conceição, a solução que deram pra ele foi exatamente essa. Tirar um dos rins antes que esse rin que já está comprometido, comprometa o outro também. E aí seria o pior dos cenários. E aí realmente não teria muito o que ser feito. Ah, mas dá tempo de ter uma segunda opinião, sim. Não vai fazer uma coisa dessas. E é isso que ele vai fazer, Sônia Abrão. Ele já tem tudo preparado, já tem a papelada, já tem o helicóptero pronto pra fazer a transferência. Ótimo. Pra onde vai? Ele vai ser atendido a um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um profissional especialista da confiança dele. Vai ouvir essa segunda opinião. A prioridade, claro, é fazer esse desentupimento sem ter que arrancar um dos rins. Tanto é que essa cirurgia, Sônia Abrão, já estava marcada pra hoje mesmo. Essa cirurgia pra arrancar um dos rins de Pedro Márcio, que é louco. Eles iam retirar o rin hoje. Ou morriu um outro especialista. Viu, se me livre, imagina. Isso, porque a situação dele, como nós estamos dizendo aí todos os dias, não dá pra esperar. Claro que a gente não quer. Mas se tiver mesmo que fazer, só seja forte que você vai conseguir. A gente está orando por você. Espera um pouquinho, segura aí, Bruno, porque o Pedro Márcio está ligando aqui pra gente agora. Ai! Olha, então ele está conseguindo falar, né? Que bom. Então, e aí, cadê? Tá? Então, tá. Enquanto isso, eu ouço a opinião do Felipe, né? A Léo já falou. Olha, eu acho que ele está certíssimo, está corretíssimo. E eu vou deixar uma dica aqui. Tem o doutor Medina, que é um cara incrível, aqui que é em São Paulo, no Hospital do RIM, aqui em São Paulo. Que é um cara internacionalmente conhecido, com uma equipe extremamente competente. E há mais de quatro décadas, estuda o RIM. Tá vendo? Não, o Hospital do RIM, né? Não desmerecendo os outros médicos, os outros nefrologistas. Jamais. Mas o doutor Medina é muito competente. Então, quer dizer, caminhos não faltam, não, não é? O importante é que... Não pode desanimar, não pode achar que é o fim, porque não é. Tem tanta gente que doa um dos RIMs, né? Faz por coração, doa um dos RIMs. Pra salvar alguém da família, né? Pra salvar alguém, um amigo, enfim. É verdade. E sobrevive, fica lá bem. E fica bem, ele vai ficar também. Tá na linha o Pedro? Alô? Alô? Alô, Sônia? Pedro? Boa tarde, Sônia. Ai, que bom ouvir sua voz. Que bom. Como é que você tá se sentindo? Ah, Sônia, tô passando os melhores momentos da minha vida, né? Porque tá difícil, né? Aceitar, perder um óculos, né? Pra gente, tá mais um RIM, né? Ontem eu fiz a cirurgia, que eu tô esperando, assim, que hoje estaria de alta, né? Sim. Mas não deu certo. E o médico hoje chegou pra mim e me deu essa tristice, né? Que, infelizmente, ele fez o possível. Mas, infelizmente, não conseguiu. E a solução era tirar o RIM mesmo, porque eu perdi o RIM, né? Isso me abalou muito, né? Você me imagina. Me abalou muito. Entendeu? Mas eu tô em contato com alguns profissionais, uma empresária do arco custódio. Ele tá vendo um hospital, um amigo dele, né? E tem o prefeito de Miguel Pereira também. Sim. Que é muito meu amigo e tá vendo. Eu juiz de fora, eu tenho um recurso maior, né? Sim, claro. E se tem um por cento, eu não posso perder essa esperança, né? Não, tu vai perder. Mas não é alguma, né? Você tá com dor? Tá com alguma coisa? Você tá se sentindo bem? Como é que você tá fisicamente? Então, Sônia, eu tô agora com uma sonda, né? Com uma sonda. Acabei de tomar um banho agora. Sim. A qualquer momento eu sou transferido, né? Já tenho um helicóptero, tenho ambulância. Eu tô esperando agora. Eu só tô aguardando agora a vaga, né? Sim. Que tá praticamente certo. E as dores, eu não tô sentindo aquela dor forte, né? Sim. Entendeu? Mas como mexeu ontem, entendeu? Aí já começou a dar aquela... Não é aquela crise renal, né? Porque eu sofri várias crises renais, né? Mas não tô sentindo crise. Mas tem um desconforto, entendeu? Claro. E tem que ser às pressas, porque o médico falou que se eu demorar muito, como ele já mexeu ontem, aí pode infeccionar o outro, entendeu? Entendeu? Então eu não posso perder tempo. Claro, claro, Pedro. Márcia Piovesan, quer dizer alguma coisa? Eu quero dizer isso. Eu quero sim, Pedro. É um prazer muito grande falar com você e tá ouvindo você principalmente. Só queria te dizer uma coisa. Às vezes a gente acha que acontece algo que pode ser muito ruim, mas não. Se não deu certo ontem é porque não era o momento. Vai dar certo no momento certo, você vai ficar curado e vai ficar tudo bem. Acredita em Deus e acredita que nada na vida é por acaso. É verdade mesmo. Obrigado, minha amiga. Eu acompanho vocês todos os dias aqui. Sou fã do programa e eu amo a Soninha, toda a sua equipe, Felipe Campos. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Eu me desculpe que eu tô emocionado, né? Sim, claro. Ô, Pedro, o Léo Áquila aqui também da nossa roda quer dar uma mensagem pra você, o Felipe Campos também, tá? Pedro, Léo Áquila, tudo bem? Olha, eu preciso te falar isso. Que bom que você ligou pra gente. Porque a gente precisava muito te ouvir, até pra confortar o nosso coração. Que generosidade a sua. Mas, olha, esse momento, nunca, nem mil anos, imaginei que você fosse passar. Porque você é a alegria em pessoa. Você é humorista, você é um grande artista. Você é o nosso sorriso, muitas vezes, e tá precisando desse apoio agora. Você tem esse apoio, você tem a nossa oração. Agora, mantenha a sua saúde e essa alegria, por mais difícil que seja, enraizada nas entranhas do seu ser. Porque essa saúde mental agora vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, na sua recuperação, tá bom? Eu te amo muito. Deus vai cuidar de você, tá? Felipe Campos. Pedro, querido, olha só. Pedro, boa tarde. Eu sei que você é um cara que tem aí, é um touro, na verdade, né? Pois é. E você sabe, eu acho que tudo potencializa, principalmente nesse momento aí que nós estamos vivendo, né? A gente fica mais tristonho, mais emotivo, mais tristes. Não quero nem usar a palavra depressão, porque tá longe de você. Mas eu acho que agora é a hora de você realmente entregar a sua vida na mão da medicina. Porque todos os dias eu sempre digo o seguinte, é a rotina, né, dos médicos. Eles sabem exatamente o que eles têm pra fazer. Acho interessante, sim, você ouvir uma segunda opção, se é a tua vontade. Mas não deixa isso crescer muito. Porque você tem muito, meu amigo, mas muito tempo de vida ainda. E você vai voltar aqui no programa dizendo que tá tudo certo, em ordem. Você tá curadíssimo nessa história. Se Deus quiser, né? Meu sonho, meu sonho. Obrigado. Imagina. Eu tenho muita fé, sabe, Felipe? Tenho muita fé em Deus. Eu orei muito a Deus. E a gente fica preocupado, porque a gente tem filho, né? Tem esposa, né? Tem uma família. E passa mil coisas na cabeça da gente, né? E a gente, no auge da carreira, passar por uma situação dessa difícil, delicada, né? E sem falar nos colegas de trabalho também, né? Então, a gente gosta de viver. Eu quero muito viver. Quero muito sair dessa. Vai sair. E se Deus quiser, vai correr tudo bem, né? Sim, vai. Claro que dá. Faça a transferência aí. Vai ouvir uma segunda opinião. Se Deus quiser, tudo vai se encaminhar bem. E conta mesmo com as nossas orações, com as orações do Brasil inteiro. Que a gente sabe que isso é uma energia muito poderosa e que leva a gente pra frente, tá? E nós vamos ficar acompanhando aí. Se Deus quiser, vamos ter boas notícias a seu respeito pra dar aqui pra todos os seus fãs. Tá bom, Pedro? Fé em Deus aí. Estamos torcendo por você, tá? Fica calmo. Obrigado. Muito obrigado. O médico foi muito bacana comigo. Vitor Ives. Vitor Ives, São Rios. Mas ele falou, olha, até aqui deu pra mim. Agora, infelizmente, somente a cirurgia pra tirar o rim. Aí eu conversei com ele. Se eu podia conversar com alguns outros funcionários, ele falou que sim. Foi muito bacana comigo. Então, vamos ouvir os outros médicos, né? Se tem um porcento de chance, vamos correr atrás, né? Claro, claro. É isso mesmo. Deus te proteja. Te abençoe muito, tá? Super beijo pra você. Força aí, querido. Força. Ah, já tá lá. Já tá lá. Olha, a nossa exclusiva. Raul Gil deixou no hospital. Raul Gil acabou de deixar o Stalbert Einstein já dentro do carro, seguindo aí, feliz, pra casa dele. Que legal, gente. E aí conseguimos essa imagem aí do Raul Gil já, ó. Vindo pra casa. E chega de susto, hein, Raul? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já deu. Já deu, né? Não, eu espero que agora também eles tenham feito, checado todos os exames, né? Sim, sim. Sem voltar, sem ter a probabilidade, talvez ele retomar de novo pra esse, pro resort Albert Einstein. Ah, não, acho que eles já viraram ele do avesso, né? Não, com certeza, pelo amor de Deus. Saiu zerado aí, vai se cuidar, fica em casa super protegido. Ah, tudo de bom aí pra você, Raul. Aliás, né, ele pôs o vídeo lá, cantando ópera. Ópera, você viu? Foi uma coisa, assim, incrível. Deixa eu ouvir. É um tango, hein? É um tango. É um tango. É verdade mesmo, é um tango. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho, né? Quem foi que me disse que era ópera, hein? É um tango, eu entendi muito de música. Pelo amor de Deus, que bonitinho. Mas mesmo assim, ele dá a entonação de ópera. Ópera, gente. Mas ele dá essa entonação de ópera. Essa foi muito boa. É cantando com biquinho. Não é nem tango, né? Essa na hora tem que fazer biquinho, né? Tem que fazer biquinho, né? Ele canta com essa entonação. Com essa entonação. Olha que coisa fofa. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, daqui a pouquinho, Sônia, tem Caminhão do Luan Santana, tem uma história com Adriano Galisteu, live do Beto Barbosa também amanhã. Nossa, tudo isso de batons, olha só. Ah, vamos pro sorteio? Então vamos direto lá pros estudos, não é? Saber aí quem é que vai levar alguma coisa muito legal. Porque semana passada nós já sorteamos relógios inteligentes, fones de ouvido aqui no programa. E a partir de agora, todo dia tem uma Super Smart TV de LED 43 polegadas, gente. E é pra sua mãe assistir aí com estilo. A tarde é sua. E não para por aí, não. Porque aos finais de semana você também tem chance de ganhar. Olha, todo sábado tem smartphone e tem a Smart TV. Já todo domingo tem vários prêmios, incluindo uma Super Tiggo 5X. O SUV dos SUV zerinho, gente. E no final da promoção, você ainda pode levar pra casa essa BMW X1 que você tá vendo aí. Também zero quilômetro, viu? E agora nós vamos direto pro nosso estúdio do Festival de Prêmios com o Lucas e a Carla. Tudo pronto por aí? Vamos lá. Olá, Sônia Abrão! Olá, você aí de casa! Quem será o sortudo? Chegou a hora de fazermos mais uma pessoa feliz com o nosso Festival de Prêmios da RedeTV. Você já pensou em dar uma TV Smart de 43 polegadas de presente pra sua mãe nesse domingo? Pode ser que você ganhe, hein? Pode ser que você seja o sorteado, não é mesmo, Carla? Vai ser agora, hein, gente? Aqui no A Tarde é Sua, o sorteio da Smart TV LED de 43 polegadas já já. E além de Smart TV, a gente tem muito mais. Assinando redetvplus.com.br, você concorre a um celular Moto S6, relógio Smart Watch, fone de ouvido Bluetooth. Tuf, toda semana, no domingo, gente, tem sorteio no programa Encrenca de um carrão, um carrão de mais de 100 mil reais, aquele Tiggo ali, modelo 5X. Então, chegou a hora. Chegou a hora. E lembrando, hein, pra você concorrer, basta assinar. E vamos ver quem vai ser o assinante sortudo, que vai levar umas Smart TV de 43 polegadas. Ai, meu Deus, é agora, é agora, é agora, hein? Vamos torcer. Por favor, telão, dê os números do Felizardo ou da Felizarda. 4, 1, 0, 6. Final. 49. Parabéns! Parabéns! Assinou, você já tá concorrendo, não é mesmo, Carla? E daqui a pouco, Lucas, é isso mesmo, daqui a pouco aqui, ó, no Alerta Nacional. Então, fica com a gente, não sai daí, não. Fica aqui, ó, na Rede TV, que tem mais sorteio hoje. Exatamente. Entrou! Assinou. Já tá concorrendo. Tá aí, né, gente? Olha, esse resultado agora é o da nossa pesquisa, e parabéns aí pro ganhador. Mas deixa eu mostrar o resultado da nossa pesquisa, na que live você prefere, do Roberto Carlos ou do Daniel? Lembra que eu falei? Independente que vão ser em horários diferentes mesmo. E quem ganhou aí na história? Daniel. O Daniel tá ganhando por enquanto. Até o final do nosso programa, vamos ver como se define isso aí, né? E olha, o ganhador, parabéns! E você já coloca aí a sua mãe pra assistir o A Tarde é Sua, e aí você já assinou? Então, fique ligado. Participe do Festival de Prêmios Rede TV, porque amanhã tem mais. Beijo pro Lucas Salles, pra Carla Prata. Amanhã, o pessoal volta aí pra fazer mais um sorteio, viu? Datas comemorativas, não é? Bom, Chitãozinho completando 66 anos e comemorando com bolo personalizado, que ele disse que é inesquecível. Fez 66 anos. Ontem, a gente não tinha foto do bolo aí pra mostrar, que é um bolo lindo, gente. Dava até pena de comer, né? É verdade mesmo. O Rodrigo Boccardi, comemorando sete anos à frente do Bom Dia São Paulo, dizendo que o programa é uma delícia. E Mayara e Fernando Zor, um ano, um ano de namoro, é duro. Eu falei que ia durar. Eu continuo entendendo esse namoro até hoje, mas tudo bem, problema deles, na verdade. Agora a gente vai esperar pra ver se chega a dois. Não, agora ela quer o anel de noivado e depois quer casar. Ela quer casar. Ela quer casar desde o primeiro dia de namoro, né? Ela não enganou ele nunca, ela deixou isso muito claro desde o começo. Ele é que fica aí tentando se esquivar, tentando escapar, uma loucura. Fala aí, tem uma notícia aqui que a Roberta Miranda está defendendo o Eduardo Costa. Você sabe do quê? Olha, na verdade, assim, eu sei que a live dela vai ser dia 8 agora. E você sabe. Não, mas na verdade, ela está defendendo por causa daquela história toda, né? Que ele pegou e falou assim, Roberta, se prepare que hoje eu vou lhe usar, né? Foi mesmo, ele falou isso pra mim. É, na live, é. Falou assim, prepare porque hoje eu vou te usar. Eu vou fazer. Vai fazer lista de ranço? Adoraria. Então tá bom. Amanhã a gente lê todo o povo aqui da roda. Mas o Felipe tem o... O que que é, diretor? Um recadinho? Então manda aí o que que é. Vamos ver. Vamos ver. Beto Barbosa. Sonia, tudo bom? Estou aqui na minha casa em Fortaleza, te mandando um beijo, um abraço pra você e para todos do teu programa, teu público. Te pedindo, Sonia, pra você dar uma força pra nós. Claro. No dia 7 de maio. Agora, quinta-feira, às 20 horas. Pelo YouTube, Beto Barbosa Oficial. Dançando na sala, lambada na saia, lambada e forró na sala. E tudo isso, Sonia, eu estou fazendo para ajudar os músicos, bailarinos, bailarinas e todas aquelas pessoas que a gente puder ajudar. Claro. É uma classe que está sendo muito sofrida e muito esquecida nessa pandemia. Os músicos que tanto alegram o nosso país, o mundo. O mundo sem música não fica bonito, né, Sonia? Então, vamos ajudar e através do seu programa, do teu público, dos seus amigos e amigas, dá essa força aí pra nós. 7 de maio, às 20 horas, no YouTube, no canal do YouTube de Beto Barbosa Oficial. Um beijo. Te agradeço, Sonia. Beijo. Um beijo. Imagina, não tem nada que agradecer. Estamos aqui pra isso mesmo, né? Muito lindo. Então, amanhã, 8 da noite, canal do YouTube do Beto Barbosa. Tem lambada na sala. Balance no A, no B e no C, né? Balance no A, no B e no C. É, exatamente. Então, maravilha no becão, não, viu, gente? Vai ser muito legal. E hoje, hoje, às 7 da noite, tem João Kleber na sua live recebendo Daniela Albuquerque. Só que o João Kleber, ele vem como DJ Chiclete. E a Dani como a Madame Marlene Jetset. Eu não sei o que esses dois vão aprontar, juro mesmo. Eu vou ver, justamente, né? Também vou assistir, faz questão. Pra conferir. Agora, fiquei super curiosa. Então, hoje, 7 da noite, João Kleber e Daniela Albuquerque, os dois interpretando personagens aí, vão aprontar. Confiram, porque vale a pena, tá? Bem legal, realmente. E olha aqui, Titi com Joelma. Joelma. Daqui a pouco, a Maicinha vai comentar essa capa. Vai ter outra live da Joelma? Vai. Vai? Eu já tá planejando, a gente só não sabe dar. Vai ter sim, vai ter sim. Vai ser super produção. Olha aqui, ela deu uma grande entrevista pra Titi, Titi. A Joelma, tá bonita essa capa? Tá bonita, tá bem bonita. Estou mais forte... Ela mandou essa foto pra gente, sabia? Ela mandou essa foto, tá bem bonita. Estou mais forte do que nunca. Quem tem Deus não sente medo. É, ela é uma mensagem de muita fé, porque ela realmente é uma... Ela é evangélica, então ela tem todo esse trabalho aí de conscientização das pessoas, ela fala muito bem, ela atinge o coração das pessoas, então é uma mensagem muito bonita nesse momento que a gente tá vivendo. De pandemia, essa coisa toda, ela tá firme e forte lá, né? Com 25 anos de carreira, a cantora celebra a fase mais madura e cheia de fé em sua vida. Então tem tudo aqui, tem ela com filhos, tem ela em casa. Ah, esse aqui foi o dia da live. Esse vestido é maravilhoso, foi o dia da live. Todo mundo amou. Esse vestido é maravilhoso. É um vestido, é uma saia, não é? É uma saia e que tem muitos elementos do Pará. Sabe que tem uma matéria que eu fiquei impressionada? É em relação ao Mauro de Souza, o filho do Maurício de Souza. Muito triste, aliás. Ele disse que ele recebeu ameaças de morte depois que ele assumiu ser gay, é isso? Quando ele viu a sexualidade dele vazada em grande escala pela internet afora, o Mauro agora relata pra gente que o que ele sentiu, na verdade, foi muito medo. E que ele, Sônia, tem um lado positivo de aprendizado nessa história, porque ele disse também que ele achava que essa história dessas denúncias que os gays, que a classe LGBT faz, era um pouco de mimimi também. Sim, sim. Foi quando ele viu a sexualidade dele questionada e onde ele recebeu ameaças de morte e de integridade física, foi que ele veio entender que essa luta é legítima. Então, aí ele tá sentindo na pele o que nós sentimos, então, bem-vindo ao mundo real. É isso que a gente enfrenta no dia a dia e tal, agora exposto, ele também... Mas ele disse que tá muito assustado, que teve um momento que ele queria ser, na verdade, invisível. Olha que situação, muito traumatizante mesmo, né? Uma pessoa receber ameaça de morte porque é homossexual. Agora, nós vivemos num país realmente muito conservador, no pior sentido da palavra, né? Nós somos, o ranking, estamos no primeiro topo, no primeiro pódio ali de... De preconceito em relação. De mortes, né? De mortes de homossexuais, de travestis. Sim, Brasil é o que mais mata. Sim, travestis e transexuais. É, eu acho que o Brasil, na verdade, ele é um país bem preconceituoso, sim, né? Eu acho que ele faz parte da cultura, eu acho que é racista, é preconceituoso, tudo é muito velado. Eu acho que faz parte de uma cultura, realmente. Se eu falar que se eu já sofri preconceito, eu não sei, né? Também, eu nunca parei pra pensar nisso. Mas se sofri também, foi muito velado. Mas eu acho que não vale a pena. Eu acho que qualquer forma de agressão, seja ela por racismo, seja de qual forma, religião, acho que não vale a pena, gente. Pra que isso, entendeu? Obviamente que a gente tá numa fase onde a gente tá num momento onde todo mundo ajudando todo mundo e ainda vem esses idiotas, agem dessa forma, né? Mas ele vai sair disso tudo, o Mauro, bem mais fortalecido, né? Muito, muito. Ele tá experimentando uma força que a gente já tem que ter desde sempre, né? Por exemplo, eu nasci assim, eu sou uma menina trans desde criança, então eu sempre fui muito afeminada. Eu não tive nunca como esconder, me esconder atrás de uma masculinidade que não existia. Então eu fui comissão de frente desse preconceito a vida inteira. E eu tô muito forte e eu sei que ele vai se fortalecer. Ele é um bom menino e a gente tá torcendo por ele. Tá aí, com toda certeza. Afirme aí, Mauro, tá? Você tem uma notícia, Márcia Pulverzão. Olha que bárbaro. Chegou agora. Leonardo, nosso querido Leonardo, que a gente ama de paixão. E o Gustavo Lima podem criar uma nova versão de Cabaré, né? Que é o show Cabaré, em 2021, o ano que vem. Ah, mas vai dar fight isso, hein? Vai dar fight. Vai o quê? Vai, porque é estranho. O Cabaré tem a cara dele com o Eduardo. Vai dar fight isso, hein? Vai dar entreio. Mas parece que vai ter. A notícia é do site Movimento Coutrin, né? Porque a live do Leonardo foi um sucesso estrondoso. Tá entre as dez mais comentadas. Cinco milhões de visualizações, gente. Muito, muito, muito. Ele vai fazer uma agora com o Zé Felipe também, que é o filho dele, que a gente também adora. E vai ter esse Cabaré 2021, parece que sim, com o Gustavo Lima. Mas é show ou é live? Live. Não, é show. É show. É show. Ele vai remontar o show, só que dessa vez... O que é estranho mesmo. Com o Gustavo Lima. Sem o Eduardo Costa. Sem o Eduardo Costa, é estranho, né? Depois da live dos dois, não entende nada. Que gerou polêmica, né? Que o tempo esclarece. Claro, porque ali juntou a fome com a vontade de comer, né? Os dois ali. Vamos ver o resultado da nossa live aí. Qual foi? Outro empate técnico. Outro empate técnico. 49 o Rei, 51 o Daniel. E a gente vai poder assistir as duas lives. Vai estar bom demais. Presentaço de Dia das Mães também, viu? Temos Twitters, então vamos lá. A Teca Hoffman. Eu amo vocês, estou em Porto Alegre. Ai, que delícia. Sou atriz sempre que posso assisto. Um beijo, Tequinha. Parabéns aí. Sucesso na carreira de atriz. Verdade, né? Vamos para o próximo. É a Sônia, sua chará. Minha chará. Sônia Silva. Em resposta à Tarde é Sua, estima as melhoras para o Pedro Manso e vamos orar. Vamos orar, com certeza. Estamos juntos. Sônia, um grande beijo para você. Manhã a gente já vai ter notícias dele, se Deus quiser, porque acho que ele vai ser transferido hoje mesmo para o Rio de Janeiro, né? Felipe Campos. Bom, Ana Barros, aí em resposta ao Arroba Tarde é Sua, ama esse programa. Eles trabalham com garra e amor. Ela é vidente, né? Ela é vidente? É vidente? É, não, porque ela falou que a gente trabalha com garra e amor. Sabe tudo. Que legal. Ela sabe tudo. Sabe tudo. Sabe tudo. Percebeu, é isso mesmo. Um beijo, querida. Estela, boa tarde, galera do Arroba Tarde é Sua. Estou aqui mais uma tarde tendo como companhia vocês. Amo muito vocês. Manda um beijão para Jaguara do Sul, ou Jaraguá, não sei. Jaguara. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Sônia e Lobianco, vocês são demais. Mais, eba, beijo para você. Mais algum bafão aí, rapidinho? Olha, Sônia Abrão, tem o caminhão do Luan Santana que está fazendo o maior sucesso. Que que é o caminhão do Luan Santana? Antes você... É, ele está, olha, ele está entregando comida, Sônia Abrão. Ele escolhe uma comunidade e do nada chega... Esse caminhão lindo, estou vendo aqui. Esse caminhãozão ali, olha. Ali atrás, tá? Cadê? Chega esse caminhãozão aí. Caminhão de isso, né? Cheio de mantimento. Super caminhão. E ele está entregando para as pessoas parentes? Com cestas básicas, materiais de limpeza. E, enfim, absolutamente tudo. É isso que ele está fazendo agora. E detalhe, custeado por ele. Não tem junta, liga para um, liga para outro. Olha, vamos juntar, né? Tipo, não. Ele faz tudo sozinho. Tem as empresas já que ele compra, enfim. E aí chama Luan Viva. Chama esse projeto, esse caminhão. E me parece que depois dessa pandemia, e esse caminhão vai toda semana. Toda semana é escolhido um local, uma comunidade. E esse caminhão chega no local para poder entregar. E me parece que ele continuará esse projeto. Não vai parar. Só que depois dessa pandemia e de toda essa história, vai ser de mês em mês. Tá. Então, assim, lógico. Maravilhoso. Tem como a gente fazer tudo para todo mundo. Mas, eu acho que só a intenção, Luan Santana, vale muito a pena. Então, Luan Santana, aproveita aí também. Chama os seus fãs e me segue ali no Felipe H. Campos, ali no Facebook, no Instagram. Já carona no caminho. Já carona no caminho. Que é o meu canal no YouTube, tá, querido? Aproveita, já faz tudo isso. Um beijo para a dona Olga lá, também do Brooklyn, que está assistindo a gente. Beijão para todo mundo. Olha só, tapete vermelho para o Luan Santana, merecidissimamente. Então, é isso, gente. Me segue lá, arroba Leonora Aquila Oficial. Espero vocês no meu canal do YouTube também, Léo Aquila. Grande beijo, até semana que vem. Maravilha. E eu estou lá no meu site também, marciapilvesan.com.br, no YouTube, no Twitter, Twitter mesmo. Eu também, Twitter mesmo. Mas, estamos lá. Nas todas as plataformas, você encontra a notícia sempre fresquinha lá. Tá aí, maravilha, viu, gente? Bom, e na Rádio Vibe Mundial amanhã, às 13 horas. Amanhã? 13. 13? Uma da tarde. Tá, se fosse 13, eu não ia deixar, mas 13... 13 pode, né? Gente, olha, estamos indo embora, tá? A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 3 da tarde, com mais uma tarde é sua. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.